Alô pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Esse aqui vai ser o quarto vídeo, né? Referente a essa sequência aqui da parte elétrica onde a gente está trabalhando aqui na montagem desse quadro, né? Indicando aqui os componentes todo passo a passo. E aí, para quem não viu os vídeos, né? Fica atento aí na descrição que vai estar aparecendo lá no final, né? Os vídeos anteriores. Bom, a gente está focando agora inicialmente nessa parte aqui da força, né? Que seria a parte ali da ligação do motor, né? Então, a gente no último vídeo falou sobre a questão das conexões dos cabos. A gente já falou sobre a questão do disjuntor tripolar, né? Nesse caso aqui vai ser o disjuntor geral. E agora a gente vai pegar só essa parte aqui, né? Exatamente lá da ligação do motor. Bom, então o que acontece? Primeiro ponto. Esse camarada aqui, quem é esse camarada aqui? Esses são os contatos de força, né? Do contator K1, né? Então, nesse caso, a gente está falando exatamente... Deixa eu ver se tem aqui a representação dele. A gente está falando de um camarada como esse aqui. Pronto, esse aqui. Que aí, no caso, o que acontece? Esse contator aqui, por exemplo, da imagem, você tem a indicação da bobina, né? Que é exatamente quando alimentada, né? Ela vai causar o deslocamento do núcleo ali do contator, né? E aí, no caso, os contatos abertos fecham, os fechados abrem. E aí, referente aos contatos, nesse caso aqui, ele tem um contato de força, que são esses três aqui. Ou seja, esses contatos, eles vão ficar ligados à parte trifásica. E tem dois contatos auxiliares, né? Você pode até aumentar a questão de contatos auxiliares incrementando, né? Um bloco auxiliar de contatos, né? E aí, nesse caso aí, ele vem com dois contatos auxiliares, né? Então, basicamente, a gente tem três símbolos para um único elemento, né? No caso, aquele ali da força, é exatamente esse aqui, né? Então, no caso, a gente está falando desse contato aqui. A gente está falando desse contato. Ou seja, seria o contato de força, o contato trifásico do contator, né? E aí, no caso da saída desse contato, ele está vindo para esse camarada aqui, que é exatamente a parte do relé térmico, né? Ou seja, a parte ali, né? Que vai ter análise referente à corrente, né? Para o motor, caso tenha aí, entre aspas, aquecimento do motor, por causa de algum problema ali da corrente, né? E aí, no caso, o relé térmico também, normalmente, são duas simbologias. Então, você vai ter a simbologia do bloco lá, né? De passagem de corrente e tem os contatos auxiliares, né? Os contatos auxiliares que são contatos ali de proteção, né? De proteção lá para o sistema. Esse camarada, ele seria... Deixa eu ver se eu encontrei ele aqui. Esse aqui, né? Aqui, no caso, está mostrando só a parte do bloco ali de proteção, mas ele tem, ó... Tem aqui, ó... Um contato aberto e um contato fechado, né? Então, 97, 98 aberto, 95, 96 fechado. Isso é muito importante quando você quer ter alguma sinalização referente à proteção lá do sistema, né? Então, nesse caso, observa que o 95, 96 está indo para a proteção do comando e esse 97, 98 está indo direto para uma sinaleira para indicar que a ASO tem uma falha. Vou apertar aqui para simular. Apertei aqui o disjuntor, né? E vou ativar aqui o relé térmico. Então, quando eu ativar o relé térmico, eu vejo que ele fechou aqui e essa sinaleira aqui vai estar indicando que ele está com problema térmico. Essa outra do lado é só para indicar que o sistema está energizado. Mas aqui está todo o circuito protegido porque ele está com esse problema térmico, né? Então, no caso aí, referente ao relé térmico, tá bom? E aí, no caso, o relé térmico eu coloquei também aqui nessa simulação do quadro. Observe que tem lá as fases. o contato auxiliar da parte de força e o relé térmico é para poder simular aqui também, né? Veja que quando eu aperto aqui o relé térmico, ele indica lá que está com a falha, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Vídeos novos todos os dias. Valeu!